A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vai Não vai, como ela está chegando para trás Tudo bem Que espinha, né? Tô Saiu Saiu onde estou de novo? Ah, tem que ver Saiu tudo bem? Saiu tudo bem Saiu tudo bem Saiu tudo bem Muito bonito, hein? Apesar da brisa ter estragado, mesmo aqui ficou muito bonito Apesar da brisa ter estragado Apesar da brisa ter estragado Apesar da brisa 4.000 lanterna no painel e 2.000 no bordo O balão muito bonito, todo decorado Apesar da brisa ter estragado, ainda foi legal O balão foi feito por um rapaz chamado Camurai Ó E aí Esse tá imprescindível previous Os dois esvaneu a noite, primeiro da linda, mas depois da linda do céu E agora é da turma da área Bora o que ficou por aí Aí está ele E aí